A bebida mais tradicional do Brasil nasce daqui, de um canavial. A produção começa no mês de junho e vai até outubro, período em que a chuva dá uma trégua. O processo começa com a colheita da cana, que é moída ficando só o caldo, ou a famosa garapa. Depois, a garapa segue para a etapa de fermentação, onde o açúcar da cana é transformado em álcool. Para isso, é adicionado ao caldo da cana um fermento de milho e arroz. Essa mistura fica descansando por 24 horas. A terceira e última etapa do processo de produção é aqui no Alambique, onde a cachaça vai ser fervida mesmo. Depois desse processo de destilação, a cachaça chega aqui nessa sala, que é conhecida como sala de padronização. Aqui, ela chega em três frações, a cabeça, o coração e a cauda. A cabeça e a cauda são descartáveis, porque trazem muitas impurezas. Agora, a parte boa mesmo da cachaça é o coração, que segundo o Ministério da Agricultura, deve ter entre 38% e 48% de álcool. Depois de pronta, a cachaça é armazenada nestes barris. O Carlos Augusto produz a bebida há 20 anos. Ele diz que algumas garrafas ficam guardadas por dois anos, outras por cinco. E é isso que define o sabor e a cor da bebida. Cachaça goiana, por exemplo, não perde nada para Minas, São Paulo, Rio. Minas fez o dever de casa. Há muito tempo, né, já fabrica cachaça. Agora, nós não perdemos em nada para esses estados. Cachaça nossa tem qualidade e muita. Hoje, no estado de Goiás, existem 2 mil alambiques que produzem cachaça. Mas só 25 são registrados. O Carlos explica que o imposto pago é muito alto. Em uma garrafa, que é vendida por R$ 25,00, como esta, R$ 13,00 ficam só para pagar impostos. E esta, que sai por R$ 50,00, são pagos R$ 25,00 em impostos. É o que impede, realmente, muitos produtores de querem registrar. Quando você tem... Muitas vezes procuram a gente, né, que já está registrada há muito tempo. Quando a gente fala da carga tributária, eles espantam, realmente. Hoje, em uma cachaça, por exemplo, chega de 35%, 40% ou até mais é imposto. A carga tributária do governo federal é muito alta, é muito pesada para o fabricante de cachaça. O produtor que não registra, escapa da responsabilidade de pagar imposto. Mas também, não há garantias da qualidade do produto. O importante é isso. Você, ao que for adquirir um produto, você realmente pesquisar e procurar. No próprio rótulo tem, né, registro do Ministério da Agricultura. É uma cachaça, então, que tem procedência, que foi fiscalizada e pode ser consumida. Bebida mais brasileira não tem. A cachaça ganhou o mundo e, claro, muitos admiradores.